Olá, bem-vindos ao nosso Abrigo no Temporal. Hoje eu quero ler e meditar com você nas palavras do Salmo 68 e leremos apenas os versos de 1 a 6. Ao regente do coro, Salmo Cântico de Davi. Levanta-te, ó Deus, seus inimigos sejam dispersos. Os que te odeiam, fujam diante de ti. Tu os desfazes, assim como se desfaz a fumaça. Pereçam os ímpios diante de Deus, como a cera que derrete no fogo. Mas alegrem-se, os justos, regozijem-se na presença de Deus e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Deus faz os solitários viverem em família. Liberta os presos e os faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra árida. Você percebe, logo de início, que existe uma alegria triunfante na descrição que o salmista faz, nesses versos que lemos e também em todo o salmo. Você pode perceber que Davi exalta os atributos da bondade, da fidelidade, da grandeza e da soberania do seu Deus para com o povo. Alguns comentaristas dizem que não há um salmo de tanto júbilo em toda a Bíblia quanto esse. Uma das razões para perceber esta alegria é que o nome do Senhor ele é proclamado diversas vezes no texto original de muitas maneiras. Mas ele é apresentado a nós como um rei supremo, um rei poderoso, que vem cavalgando sobre as nuvens, como nós lemos aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele é também um Senhor bondoso, justo e compassivo para com os mais vulneráveis. A primeira coisa que nos chama a atenção está logo no início aqui. O primeiro versículo começa como uma oração que é introduzida da mesma maneira, a mesma oração que Moisés fazia todas as vezes que a Arca da Aliança guiava o povo em suas peregrinações pelo deserto. Há aqui, então, um resgate daquele momento em que o povo era protegido e eles tinham aquele sinal, a Arca da Aliança, um sinal de que a própria presença de Deus estava com eles. E esta presença era capaz de dissipar os inimigos como a fumaça e também de derretê-los como a cera, demonstrando assim que quem está do lado deste Deus não precisa temer, pois os seus inimigos têm uma debilidade. Todos aqueles que se interpõem entre o povo e Deus eram destruídos, eram eliminados. Enquanto os perversos fogem, como nós lemos aqui, os justos se alegram, pois Deus está do lado deles. Essa é a confiança daqueles que têm o Senhor ao seu lado. E eu quero te dizer, é esta relação com Deus que determina a sua conduta diante das adversidades. O Senhor é esse Deus poderoso que cavalga sobre as nuvens. Em algumas traduções, a imagem aqui é daquele rei que vem vitorioso ou está partindo para a sua vitória, cavalgando ali pelo deserto, à frente dos seus exércitos, vitorioso, imponente, porque ele sai com uma certeza de que a guerra será vencida com seus exércitos, com seu poder. E ele vai trazer alegria, vai trazer paz e prosperidade para o seu povo, para o seu reino. Não obstante a essa grandeza que nós percebemos aqui nesses versos, este mesmo cavaleiro vencedor, ele é gentil, ele se ocupa das necessidades mais básicas, mais daquelas que não são tão lembradas normalmente por um governante. Este rei poderoso, ele se lembra dos vulneráveis. A Bíblia mostra para nós, em diversos trechos, especialmente entre os profetas, que os mais vulneráveis naquela época eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Mas aqui neste Salmo, Davi acrescenta, dizendo que os solitários e os presos, olha que interessante, escravizados e solitários, exatamente como éramos, sem Deus. No livro de Romanos, lá no capítulo 8, Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão e também, desta mesma maneira, nós, ao recebermos o Espírito de Deus, nós não precisamos temer, porque nós recebemos de Deus a adoção de filhos. Pelo Espírito de Deus, ao qual nós podemos agora chamar de paizinho, Abba Pai, uma forma que as crianças se referiam carinhosamente aos seus pais naquela época. Esse Salmo, esse trecho que lemos, então, é uma referência a uma confiança que precisamos ter, de que fomos salvos pela graça, não para uma vida vazia de sentido e nem uma vida solitária, mas uma vida que você recebeu em Cristo. Nós, que antes estávamos mortos, escravizados pelo pecado, agora nós fomos aproximados do Rei da Glória e, por causa do Seu amor fiel, nós podemos nos relacionar com Ele como filhos e não mais como serviçais, como pessoas esquecidas. Deus te chamou do reino das trevas para o reino da Sua maravilhosa luz. Então, quando nós oramos, quando nós nos apresentamos de Deus, diante de Deus, precisamos que tenhamos essa consciência de que Ele age em nosso favor, de que Ele guerreia as nossas lutas, que Ele vence os nossos piores inimigos. E, segundo a Bíblia, nós temos pelo menos três grandes inimigos. O pecado, a morte e o diabo, o nosso acusador. Estes são os inimigos que pedimos a Deus, que agora que Ele se levante e que estes inimigos sejam dispersos e queimados como a cera, sejam derrotados, sejam eliminados. Como promete também todas as palavras do Evangelho, e João no seu livro de Apocalipse, Esses inimigos foram vencidos. Se ainda não os foram de forma total, nós confiamos que Deus se levanta para guerrear em nosso favor. É por isso que temos ânimo, força para perseverar, confiando neste Rei, porque nós somos os vulneráveis, nós somos os mais vulneráveis. estávamos assim e permanecemos assim numa total dependência do nosso Deus. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor agora que nos encha de esperança. Senhor, levanta-te, que os teus inimigos se dispersem, que o Senhor, hoje, venha com teu Espírito Consolador, falar ao nosso coração, convencernos da justiça, do juízo, do pecado, mas também convencer as nossas vidas, Senhor, de que todos os teus trabalhos já foram feitos para que tivéssemos vida e vida abundante, vida eterna. Por isso que não estamos mais sozinhos, porque o Senhor nos acolheu neste reino de amor, nesta família maravilhosa que é pertencer à igreja de Deus, à família de Deus. Então, preserva-nos, dá-nos essa confiança de que nós éramos os vulneráveis e agora estamos próximos. Chegamos diante de ti com reverência, mas também com ousadia para te pedir, protege-nos, vá à nossa frente. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Que Deus te abençoe com sua santa palavra. Legenda Adriana Zanotto